Nadal, você sabe qual é o problema de fechar uma concessionária Harley-Davidson no Brasil? Eu sei que tem um monte de gente aqui no canal que não gosta da Harley-Davidson, que não teria uma Harley-Davidson e que não está nem aí se a Harley-Davidson fecha ou não. Só que eu acho que nós temos que ter uma visão mais pragmática dessa história toda, que é o seguinte, toda vez que fecha uma concessionária Harley-Davidson, são menos Harley-Davidson zero quilômetro que terão possibilidade de chegar nas ruas. Ah, americano, mas não interessa porque eu nunca vou ter dinheiro para comprar uma Harley-Davidson zero quilômetro. Nem eu vou ter e nem o Budaway vai ter. A gente não vai comprar nunca uma Harley-Davidson zero quilômetro. Mas isso afeta todo o mercado, cara, porque a partir do momento que você diminui o número de motos zero quilômetro entrando no mercado, você automaticamente cria um efeito cascata sobre a possibilidade que alguém teria de comprar uma Harley-Davidson usada, cara. Porque você diminui o número de motos no mercado e você aumenta indiretamente o preço das motos usadas, porque elas começam a ficar mais raras. Então, quer dizer, você que não tem possibilidade nenhuma de comprar uma Harley-Davidson zero, igual eu não tenho, igual o Budaway não tem, é que vai pagar o pato dessa porra toda. Ainda mais nas praças onde ela fechou. Você imagina o cara lá do Mato Grosso do Sul, ou o cara de Vitória, a loja de Vitória fechou, Bahia, o cara quer ter uma Harley, ele quer comprar uma Harley zero. Aí ele fala, pô, eu vou ter que viajar até aí, tudo bem. Se ele ligar para alguma outra concessionária, é muito provável que a concessionária fature para ele, mande entregar de reboque lá, tem essas coisas. Mas o cara fala, como é que eu vou fazer garantia dessa moto? E o que o americano falou é verdade. A Harley-Davidson fechando lojas, ela vai vender menos moto, e acontece o efeito cascata, assim, as Harley-Davidson usadas estão subindo de preço. Teve a bolha, subiu muito, por causa daquela bolha geral, após aquela coisa que eu não vou falar o nome, para não aparecer coisa da saúde. E aí, cara, depois disso, dessa bolha, voltou, teve um encolhimento de preço. As lojas ainda não estão trabalhando com tabela FIP. A tabela FIP hoje, para qualquer tipo de moto, é mais para cotação de seguro, para sinistro. Hoje você provavelmente vai comprar as motos abaixo da FIP. A minha Interceptor eu vendi abaixo da FIP. A minha Fat Boy, que foi vendida agora, foi abaixo da FIP. Mas elas estão caras. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive uma Fat Boy em 2004, que era muito parecida com essa em 2006. Bombava de Harley, as Hallys todas funcionando, tudo legal. Eu paguei 32 mil nela. Isso foi quando? Quando eu viajei com o Filipec, viajei com o americano, pelo Mato Grosso, estava nela. É, foi em 2019. Não, em 2021. 21. É, 21. Essa mesma moto hoje está 50 mil. Entendeu? Então, isso é verdade. Então, para a gente que não vai comprar a Harley Davidson zero, porque é muita grana. Eu comprei, comprei. Uma vez eu comprei uma Dyna zero, que o Marcelinho lá da Rio Hale me ligou. A moto era 2009, eu comprei ela em 2010. Ele falou, ó, está lá em Manaus. A moto está encalhada, eu faço preço de vida no cartão sem juros. Eu falei, beleza. Fechei a moto. Quando eu fui ver, eu sou um de moto preta. Porra, a moto era prata, velho. Mas tudo bem, estava com pressão, pintei de preto. E a Rentage, né? Que foi a moto da viagem da moto de expedição carretera austral, que eu achei que fosse morrer. Aí é outra história. Mas comprar a Harley Zero, eu não compro. Não dá. Não é porque eu não quero. Quem me dera pegar agora 178 mil reais, pegar uma Road Glide dessa nova modelo novo, painel de micro-ondas, parece uma porra do micro-ondas. Dá vontade de apertar o botão, abrir, botar um prato para esquentar lá dentro. O bagulho é grande para caramba. É bonita a moto, né? É lindo, só que eu não tenho 178 mil. É muita grana, não dá. E o que o americano falou é verdade. A gente vai ficando cada vez mais distante. É uma pena. Enquanto várias montadoras estão expandindo o mercado, abrindo, a Harley vai só encolhendo. É uma estratégia deles atual. Tem um processo também, Badalho, que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte, cara, quanto menos concessionárias da marca nós temos funcionando no país, mais inviável fica o funcionamento da marca enquanto marca dentro do Brasil. Porque é o seguinte, cara, a partir do momento que o mercado brasileiro não estiver dando o mínimo de lucro possível, lembrando que a Harley Davidson é extremamente importante aqui no Brasil, até porque é a única linha de montagem fora dos Estados Unidos, no mundo, é aqui no Brasil. Não sei se você sabia disso aí. Nós tínhamos a operação da Índia, que fechou no ano 2020, com a entrada do Jorgen Zeitz, que é o CEO que está aí até hoje, não sei se está ainda, mas está aí no processo, que é o alemão da Puma. E depois disso aí nós temos aqui no Brasil, ou seja, o Brasil produz moto para o Brasil, produz moto para a América Latina, que não tem operação oficial, aí você vê. E é o seguinte, cara, uma Harley Davidson custa caro para caramba aqui, talvez seja inatingível para um monte de gente, mas a usada não é. A usada ela chega para nós, que somos meros mortais, né? Porque o cara tem grana, vamos ser bem realísticos com a história toda, se tiver 100 concessionárias no Brasil da Harley Davidson, se tiver uma, esse cara vai comprar nessa uma que tem, interessa onde ela seja, ele compra a moto, o cara põe no caminhão e entrega na casa dele. E se não tiver condicionário aqui, ele vai comprar lá fora, ele vai pagar imposto de importação e vai fazer o que quiser, porque ele tem grana para comprar. Agora, nós que não temos dinheiro, que talvez sonhamos um dia ter uma Harley Davidson, e é difícil falar que as pessoas não sonham, porque sonham, cara. Quem anda de moto, quem curte moto custom, curte esse lance da moto custom americana, que tem uma representatividade no mercado mundial, esse cara vai sofrer no final, porque se a marca sai do país, eu não estou defendendo a estadia da Harley Davidson, não é isso não, mas é o seguinte, eu estou defendendo o nosso direito de talvez ter a oportunidade de ter uma moto dessa, mesmo custando astronomicamente caro zero quilômetro, o usado ainda é factível. E a partir do momento que você não tem a marca aqui mais, o que acontece é que as usadas elas ficam impraticáveis e a zero ficam impossíveis, né? Essa é a verdade. Hoje, com 30 cruzeiros, você compra uma Harley. Compre, já mostrando aqui no canal, 30 cruzeiros você compra 883 e a partir de 40 cruzeiros você compra a Dainer, até menos de 40. Já tem Dainer de 35. 38, 37, 35. Já tem, é só catar direitinho. Gente, então é isso, aí botou aqui, AlexDB, o CEO da Harley vai cair. Ô Alex, o americano, ele continua na D, porque o americano, o canal dele tem compromisso com a liberdade, com fatos científicos. Eu não, falei isso duas semanas atrás e o assunto está espalhando. Não sei se a gente propagou essa brincadeira aí, mas é o ar que cai. A minha visão com relação a isso aí, Badal, eu acho o seguinte, todo mundo acha interessante demais quando o cara chega num cargo de chefe do executivo, né? Que é o CEO, que é Chief of Executive, né? Só que é o seguinte, esses cargos, eles são experimentais, né? O CEO da Hohenfield meteu o pé e entrou o Gabi. Gabi Fatini, entrou no Gabi. Gente boa. Patini, desculpa, falei Fatini. Gabi Patini, do Rio Grande do Sul. Mentira. Chapecó, Rio Grande do Sul. Mentira. Enfim, esses cargos, eles são experimentais. Então, quando entrou o alemão da Puma, o objetivo dele na Harley Davis foi muito claro. Eu fiz inúmeros vídeos aqui no canal, então eu falo com propriedade disso que eu estou falando aqui agora. Ele entrou para fazer uma mudança radical. Inclusive, esse tanto de concessionário que nós tivemos fechando no Brasil a partir do ano 2020 com o fechamento da ABBA, que é a maior concessionária da América Latina, e foi acontecendo ao longo dos anos de uma forma não muito acelerada, mas de uma forma mais corriqueira, né? Pelo menos a cada três, quatro meses tinha fechamento de um e tal. Isso aí você põe na conta dele, atendendo o pedido dos investidores internacionais que decidiram supervalorizar a marca, né? O que é isso? Agrega valor no produto que tem, diminui o número de produtos por concessionário, aí você inviabilizou a operação de vários concessionários. E agregou valor no produto usado também. Então essa foi a ideia toda, né? A partir do momento que isso não está dando certo mais, é o do cara que está na reta. Né? Eu tenho para mim que qualquer CEO de qualquer companhia já entende que é um cargo meio de técnico de futebol. Ele vai ganhar bem durante o tempo que ele está lá, vai trabalhar para caralho, e talvez em algum momento apareça alguém com outra proposta, né? Que seja mais interessante para os investidores que pagam o salário dele, e ele vai meter o pé. Ou ele, como técnico de futebol, pode ser puxado para outra empresa também. Pode ser puxado para outra empresa também, que é o que acontece muito, né, cara? Só para a gente virar essa página e até responder a galera que está interessante o chat hoje. Valeu, galera. A gente está todo mundo xingando a gente no site. Estou, estão. A gente não para de falar. Está bravo. Estou falando da Harley, Harley, Harley. Eu acho que os investidores da Harley, a galera que curte Harley, principalmente lá nos Estados Unidos, porque isso repercutiu lá também. Lá teve aumento de preço. Eu tenho amigos lá, americanos, que têm Harley. E isso é muito legal agora. O lucro da Harley-Davidson parece que nos últimos dois anos aumentou. Só que e a longo prazo? Você não tem que pensar. O mundo não vai acabar agora. Vai acabar daqui a pouco, mas agora não. Então, a gente tem que lucrar a médio e longo prazo. A coisa tem que ficar bacana. E não vai ficar bacana. O lucro aumenta, mas a empresa encolhe. Vai encolher até quando? Entendeu? Então, é bem complicado isso. Aí teve até um amigo que, só para encerrar o assunto, alguém perguntou... Foi o Vanderlei. Rapidinho, americano. Americano Badoyer, a Harley nos Estados Unidos custa metade do preço em relação ao Brasil? Deixa eu ter um ponto de vista sobre isso, que é o seguinte. Vamos pegar uma Low Rider. Uma Low Rider, ela custa 21 mil dólares nos Estados Unidos. Aqui, ela custa 115. A Low Rider S, 115 mil reais. Tá? 21 mil, 115. Aí você pega, faz a conversão. 21 mil vezes 5.4 dá o quê? Cento e poucos mil. É, faz o contrário. Não, faz o contrário. Essa leitura aí, Badoyer, eu costumo fazê-la ao contrário. Porque é o seguinte. Você falou que custa 21 mil uma Low Rider S. É isso? Dólares. Dólares. Aqui no Brasil, muito... Quanto que ela custa no Brasil? 115 mil. 115 dividido. Qual que está a cotação do dólar hoje? 5,15? 5,4. Caiu bem. 5,04? Não, 5,4. 5,40. 5,40. Isso. 115 dividido. Peraí. 115 mil dividido por 5,4. 21.296 dólares. Exatamente. Então, se a gente for... Com o mesmo preço. Se a gente for nesse raciocínio, é o mesmo preço. Mas não é o mesmo preço. Não é metade. Não, não é o mesmo preço, porque o cara lá está pagando em dólar. O americano morou nos Estados Unidos, ele sabe que o que eu vou falar é verdade. Um cara lá que trabalha com emprego médio, comum... Vamos botar que o cara ganhe 2 mil e poucos por mês. Dólares. Tá? Vamos fazer em dinheiro. Não dá para você ficar fazendo o câmbio, galera. É dinheiro. O cara ganha 2 mil e... Vamos botar. Um cara que trabalha no McDonald's, tá? Ele ganha 2.500 dólares por mês. Vamos botar isso aí. Beleza? Vamos ficar nesse raciocínio. 2.500, um cara que trabalha... Eu criei o McDonald's aqui porque é fácil que todo mundo vai entender. 2.500. Ele vai na Rally Davidson e ele financia aquela moto com juros baixinho, pagando 21 mil dólares. Então, vamos botar que ele viva com 1.000 dólares, ele é muito econômico. Em 20 e poucos meses, ele vai pagar a moto dele. Beleza? Quanto ganha um funcionário do McDonald's aqui? Mais ou menos 2.000 e poucos reais. E a moto custa 115. Então, a gente não pode pensar em ficar fazendo conta de dólar. Vamos pensar em dinheiros, tá? Uma Coca-Cola nos Estados Unidos está 6 dinheiros. Aqui, ela está 6 reais. Aí você fala que lá é caro. Não, são dinheiros. Só que o cara ganha 2.000, 3.000, 10.000, 8.000 por mês. Dinheiros. Não dá para ficar fazendo essa coisa. É igual o cara que vai para os Estados Unidos. Quem converte não se diverte, meu amigo. A verdade é essa. E, para mim, na minha ideia, a moto lá é muito mais barata. Mas sabe de onde que vem essa confusão, Badawia? Essa confusão vem da dificuldade que nós temos de entender que o preço da Harley-Davidson aqui no Brasil, ele é em dólar. É em dólar. Acabou. Acabou, ele é em dólar. Tanto é que você pega o preço final da moto aqui, 115 mil reais, divide pelo valor do dólar de hoje, não estou nem contando a oscilação do dólar. Esse preço vai variar, vai. Dá 21 mil dólar, igual dá lá. É o preço lá. Exatamente. E, para encerrar o assunto, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mesma moto na Argentina custa 50 mil dólares. Assustem. 50 mil dólares. Em Buenos Aires. A Harley-Davidson vai diminuir de preço? Vai. O dia que o real for um dólar, ela vai custar 21 mil reais. Não vai acontecer isso nunca, óbvio. Mas, enfim, essa é a lógica da história toda. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto